Vagabundo Vagabundo Alvo morto, bom trabalho Pega o carro e vamos vazar Vamos aqui, arruma aqui, bota das contas que eu acertei Que? Ah Se precisar chegando lá eu tenho outro vote Só que é o vote vote, não é o vote lançamento Tem alguém entrar aqui, mas ele não já estava lá Não, a gente não passou a entrar aqui Na ponte, na ponte, na ponte Achei, outro lado da rua Do outro lado do lago Achei, outro lado da rua Do outro lado do lago Ai droga Vou ficar exposto, o carro está descendo Morreram Sem acertos no alto Sem acertos no alto Mas o corpo ainda está aí Pega a plaqueta Pega a plaqueta dele aqui Já quitou do outro lado da rua Minha 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 É isso, por favor.